E aí galera, prova de transferência interna US-2023. Em um recipiente cilíndrico cuja área da seção transversal vale 150, derrama-se água de densidade 1 grama por centímetro cúbico até uma altura de 8 centímetros. Em seguida, um cilindro de 10 centímetros de altura e de seção transversal 125, feito de madeira de densidade 0,6, é inserido no recipiente cilíndrico. O cilindro permanece em equilíbrio no fluido com a sua base inferior paralela à base do recipiente cilíndrico. Nessas condições, a distância entre a base do recipiente cilíndrico e a base inferior do cilindro vale quanto? Temos um recipiente cilíndrico contendo água até essa altura aqui. Posteriormente, esse cilindro foi colocado dentro do recipiente e fez com que o nível de água subisse, vamos dizer, até essa marca aqui. E a pergunta é a distância entre a base inferior do cilindro e o recipiente cilíndrico. Vou chamar de H-linha, beleza? Quem vai equilibrar o peso desse cilindro é exatamente o peso de fluido deslocado. Segundo Arquimedes, o peso de fluido deslocado vai ser a densidade do fluido, volume deslocado vezes gravidade. Peso do cilindro, densidade da madeira, volume do cilindro, gravidade. Densidade do fluido, pessoal, 1. Volume deslocado vai ser a área da base do recipiente, que ele falou que era 150 vezes a altura deslocada, que é essa aqui. Vou chamar de HD. Área da base, 150 vezes HD. Densidade da madeira, 0,6. Volume, área da base, 125 vezes a altura, 10. 750 sobre 150, portanto, 5 centímetros. Ou seja, essa altura deslocada é de 5 centímetros. Para sabermos a distância entre a base inferior e o fundo do recipiente, vamos pegar essa distância, que agora é conhecida, 13 centímetros, menos a altura que está submersa. E para descobrir essa altura submersa, que é isso aqui, vou dizer que o empuxo é igual ao peso do cilindro. Tem o mesmo módulo. Cortando essa gravidade, bem como a área, vamos concluir que a altura imersa é exatamente 6 centímetros. Ora, se eu tenho 13 centímetros do nível da água para baixo e tenho 6 centímetros submersos, conclusão, a altura galinha, 7 centímetros. Uma questão bem bolada. Se você gostou, deixa aí um likezinho para o professor, marca a alternativa D de dado e até a próxima. D de dado e até a próxima.